Você sonhou com bolo? Aqui em cima, no card deste vídeo, eu tenho a playlist sonhos com bolo. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Uma pessoa compartilhou conosco o seguinte sonho. A paz. Sonhei que estava na igreja e alguém estava dividindo um bolo recheado em vários pedaços e distribuindo. O que significa? Bom, importaria se você tivesse pegado uma fatia desse bolo, o que não ficou claro no seu comentário. Mas você via alguém distribuindo o bolo, cortando e distribuindo, repartindo. Então, esse sonho muito provavelmente está falando da isenção da sua igreja. Ela está livre de uma falange perversa e negativa que se infiltra e contamina padres, pastores, concrentes, religiosos de toda a ordem. Muito provavelmente você está participando de um círculo espiritual protegido por o verdadeiro Espírito Santo. Porque a Matrix também tem o Espírito Santo dela. E é claro que não é nada legal. Não é nada bacana tomar parte do Espírito Santo da Matrix. Porque a Matrix comanda tudo para ter o Todo-Poderoso para ela e nada para os habitantes da terceira dimensão aqui do planeta Terra. Então, é isso que representa. Está havendo coerência, justiça. Está havendo retidão. As vias espirituais pelas quais você está se pautando, podem sim trazer realizações para você. Talvez você tenha um pouco de dúvida, mas não precisa ter dúvida. Você participa de algo espiritual, mas é producente, é positivo. Alegre-se e agradeça de coração. Porque eles estavam repartindo o bolo. O que é o bolo? O bolo é o resultado. É algo que deu certo. É motivo de comemoração. E se alguém distribuía bolo lá dentro, é porque poderia estar representando uma liderança espiritual. Porque não se pode tomar ação qualquer dentro da igreja. É preciso que haja um padrão ali definido pela gestão, pelos gestores da igreja. E o que você viu foi coerência, foi retidão. Foi o esperado. Então, se você tivesse comido desse bolo, você também já estaria em fase de desfrutar, de gozar de uma fase, de um ciclo aí, producente, progressivo na sua vida. Mas, se você não pegou a fatia do bolo, você deve avançar um pouco mais, para tomar parte em algo que é positivo, não tenha dúvida. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, seu pavirão mental vai clareando mais e mais, à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta bem para todos, indistintamente, o amor cristão. E não o todo poderoso, só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Tom, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láquia, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Obrigado. 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 Obrigado.